Não é só o Brasil que vive um momento conturbado na política com ameaça de afastamento do chefe de Estado. Nesta terça-feira, o Parlamento Sul-Africano rejeitou a destituição do presidente Jacob Zuma após o julgamento do Tribunal Constitucional. O resultado da votação foi de 143 votos a favor e 233 contra a destituição. O Congresso Nacional Africano, que apoia oficialmente Zuma, utilizou sua esmagadora maioria parlamentar para rejeitar a moção, que precisava de dois terços para ser aprovada. A oposição acusa Zuma de ter violado a Constituição ao se recusar a devolver o dinheiro público usado para fazer obras em uma propriedade privada. De acordo com a moção, o presidente teria usado dinheiro para a construção de uma piscina, um centro de visitantes e um abrigo para animais, sem qualquer relação com obras de segurança justificadas.